Olha que situação, envolvendo cinco advogados, um bacharel em direito e uma secretária. Vocês já viram em Facebook, grupos de WhatsApp, aquelas informações? Olhe, processo, operadora tal, lipe o nome, ainda ganha uma boa indenização. Pois é, aqui em Cuiabá, um advogado saía nos bairros Cuiabá e Varzagrande, cooptando esses clientes e ganhou várias indenizações. Só que ele não arrepassava o valor para os seus clientes, simplesmente guardava o dinheiro e ficava ali, sem falar nada. Alguns clientes que iam atrás desse advogado, querendo saber do dinheiro, ele dizia, olha, só limpou o nome, eu não conseguia a indenização. O cliente ia embora. Alguns, ele enrolava, enrolava, enrolava e não pagava. A nossa delegacia está investigando uma organização criminosa responsável por praticar diversos roubos, tanto em Cuiabá quanto na Baixada Cuiabana, certo? E aí houve quebra de sigilo, houve um avanço de investigação. O fato é que nós descobrimos que um dos integrantes dessa organização criminosa estava envolvido na prática de outros crimes alheios a esses roubos. Uma situação bastante curiosa, que se dava mais ou menos assim. Um advogado, que estava cooptando clientes em Cuiabá, havia cooptado muitos clientes, aliás, saía nos bairros perguntando para as pessoas quem tinha algum tipo de negativação no Serasa, algum tipo de restrição, e entrava com ações por danos morais contra as empresas de telefonia, ou outro tipo de registro assemelhado. Ganhava as ações, retirava o alvará do valor da indenização, que variava de R$ 5, R$ 6, R$ 7, até uns R$ 10 a R$ 12 mil, alguns valores chegaram até R$ 17 mil. Ele retirava os alvarás, sacava os valores e simplesmente não repassava para as vítimas, para os clientes. E esse investigado do primeiro roubo se associava ao irmão desse advogado, do primeiro, que inclusive era bacharel em Direito, mas não tinha OAB, e mais uma moça, que era namorada do primeiro envolvido com a quadrilha criminosa, eles falsificavam as procurações daquelas pessoas que haviam contratado advogado, procuravam um terceiro advogado, um terceiro, um novo advogado, e pediam para ele entrar em contato com o primeiro advogado para cobrar os valores que ele não tinha repassado para os seus clientes, como se eles estivessem representando aqueles clientes, e exigindo que o valor fosse pago, porque ele sabia que ele já tinha recebido, não pagava, ele já estava com o dinheiro há anos, alguns casos, a maioria deles há mais de um ano, mais de dois anos. As vítimas aí, na verdade, não receberam um centavo sequer e houve apropriação de lado a lado. O advogado se apropriou e levou um golpe. Ele dava o golpe na vítima e levava outro, do próprio irmão e da... É, esse é o típico cobra comendo cobra. Então, alguém se aproveitou da má fé dele, da vontade de se apropriar, e aplicou um golpe contra ele, e esse grupo acabou se apropriando de parte dos valores. O fato é que várias pessoas acabaram enriquecendo ilicitamente, em prejuízo das vítimas, são pessoas bastante humildes, todas que a gente manteve contato da periferia de Cuiabá, que eram cooptadas mesmo por ele. E o que ele disse para as autoridades policiais sobre esse fato? Ele sabia também que estava levando também golpe do próprio irmão? Olha, foi até surpreendente, porque ele não sabia. Ele achou que, ele só foi descobrir que tinha levado o golpe dos valores dos quais ele tinha se apropriado, já aqui na delegacia. Foi até surpreendente, uma reação emocional bastante pitoresca. Mas, o fato é que ele afirmou que recebia os valores e, supostamente, ficava aguardando as vítimas e procurá-lo. O que é, para mais de um ano, dois anos, a meu ver, injustificável. A investigação está concluída, já foi até de ontem para hoje encaminhado, está à disposição da justiça já. O advogado foi indiciado por repetidas apropriações indébitas e estelionato, independente de cada particularidade, de cada um dos fatos da relação dele com as vítimas. E esse outro grupo foi indiciado por uma associação criminosa, por estelionato, por falsidade documental e mais alguns outros pequenos crimes no decorrer de cada um dos fatos. A nossa produção entrou em contato com a Ordem dos Advogados do Brasil. Eles emitiram a seguinte nota. Todas as denúncias de infrações éticas e disciplinares são encaminhadas ao Tribunal de Ética e Disciplina para apuração e regular processamento.